Obrigado a Jesus por ter misericórdia com nossa vida. Eu peço aos senhores que observem a sua família. É o núcleo mais próximo do Senhor para que tenha o Senhor a força de intervenção correcenda e a oportunidade de servir. Veifique o costume de sua família, a ética de sua família, a moral de sua família. Não deixe, não abandone, não despreze sua família. Por mais dolorida que seja, por mais problemática que seja, quanto mais problemática, quanto mais for os problemas que tenha, maior oportunidade do Senhor a servir. Não feche-se no campo do egoísmo, onde sejam satisfatórios apenas as suas necessidades. A necessidade de sua filha, de sua esposa, de seu irmão, de sua mãe, de seu pai, seu menino, filhos, é de sua responsabilidade. Não adianta fazer em uma carta de pedindo a intervenção dos espíritos para resolver o problema sua, problema de relação com sua família. Sejam os senhores os enviados de Deus, mais apropriados, conhecerem todo o problema, para resolver isso em nome de Jesus. Quando o Senhor estiver bem com sua família, o Senhor está bem com Deus. Não busque estar bem com Deus e mal com sua família. Nunca o Senhor derram paz. Nunca serão salvos. Nunca terão um objetivo realizado. Terão sempre prisioneiros em suas poupas mazeras. Obrigado, Jesus abençoe aos senhores. Diga, filha. Ele precisa fazer a cirurgia? Não, não precisa. Não precisa. Como que tenha sua filha muito problema de carne, de responsabilidade. A cirurgia não resolve isso. É uma questão de alma, emocional. Mas como não encontra nada no campo emocional, coloca na bisturinha. Mas o corpo é o templo do Espírito. Óbvio de Deus criado por nós. Devemos utilizar a cirurgia no ato de correção, não de eliminação da dor, porque não é a dor o problema. O problema tem em outras fontes. Corrige hoje, corta, retira uma vértebra. Mas amanhã outras vértebras serão atingidas. Entendi. Obrigado. 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 Obrigado.